Raul Belém, companheiro do Avante, por essa abertura. E agradeço e registro também a presença do deputado Marquinhos Lemos. A número regimental declara aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Cultura da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os senhores deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 632, barra 2019, em primeiro turno de autoria do deputado Coronel Henrique, que declara de patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais o processo de fabricação do doce de leite de Viçosa, produzido no município de Viçosa. Indago, senhor relator, deputado Marquinhos Lemos, se está em condições de emitir seu parecer. Sim. Com a palavra, deputado, para proferir o seu parecer relativo ao projeto de lei 632, barra 2019. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 632, 2019, de autoria do deputado Carlos Henrique, que a proposição em epígrafe declara como patrimônio imaterial do Estado o processo de fabricação do doce de leite Viçosa, produzido no município homônimo. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, para exames preliminares, e à Comissão de Cultura. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Diante do expor, somos pela aprovação do projeto de lei nº 632, 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, redigido a seguir. Substitutivo número 2. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o processo de fabricação do doce de leite Viçosa, produzido no município de Viçosa. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado o processo de fabricação do doce de leite Viçosa, produzido no município de Viçosa. Artigo 2º. O processo de fabricação de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica, conforme a legislação aplicável. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o relatório. Em discussão, o parecer, não havendo deputado queira manifestar, encerra-se a discussão, em votação, o parecer ao projeto de lei 632, barra 2019. Senhores deputados, que aprovem, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento de autoria do deputado Marquinhos Lemos com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência de convidados para homenagear o artista Arnaud Maciel, falecido em 2 de 3 de 2020. Sala das Comissões, 5 de março de 2020. Deputado Marquinhos Lemos. Em votação, o requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. E, antes de encerrar aqui essa sessão da Comissão de Cultura, quero aqui, mais uma vez, agradecer aos membros da Comissão de Agricultura, de Meio Ambiente, desculpa, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, através do seu presidente, deputado Noraldino, e dizer, Noraldino, da alegria de a gente ver esta comissão com a plateia seleta, com os alunos aqui do SESI, de São, de João Carlos, que nos brindam aí, com suas presenças, quero agradecê-los aí pela presença, com certeza, o presidente Noraldino assim o fará também, destacar a importância da escola do SESI em Minas Gerais. Eu tenho orgulho de dizer que na minha cidade, na minha querida cidade de Araxá, nós fomos presenteados também com uma escola do SESI nos anos iniciais, aqui no caso é ensino médio, não é isso? Então, eu quero aqui dizer da importância do SESI e, sobretudo, da escola do SESI em Minas Gerais. Nós sabemos que as escolas do SESI são de altíssima qualidade, que oferecem grandes oportunidades para uma quantidade importante de alunos no nosso estado, onde elas estão presentes, então, portanto, não poderia deixar aqui de cumprimentá-los, cumprimentar as diretoras, coordenadoras desta escola do SESI, de João Carlos Giovanni, não é isso? Então, parabéns a vocês, muito obrigado pela presença, voltem sempre na Assembleia. Nós precisamos aqui da presença dos jovens, porque nós, deputados, estamos aqui representando todas as Minas Gerais, representando todos os segmentos e todos os cidadãos mineiros, não só os eleitores, mas, sobretudo, os jovens, porque muitas matérias que são discutidas aqui nas comissões, que, posteriormente, são discutidas no plenário, diz muito a respeito do futuro do nosso estado. E o futuro do nosso estado pertence a vocês. Então, é por isso que é importante que estudantes que nem vocês, que estão tendo a oportunidade de frequentar uma escola tão boa quanto a do SESC, possam desenvolver esse papel importante, bonito, do cidadão crítico também, para nos ajudar a construir um estado cada vez melhor. Então, parabéns a vocês, aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo, porque eu sempre digo, como já fui presidente aqui, Raul, da Comissão de Educação, eu sempre digo e afirmo e reafirmo que a educação é o portal para o mundo. Não tem como se imaginar uma cidade, um estado, um mundo melhor sem que passe pelos caminhos da educação. Então, aproveitem essa oportunidade, porque o conhecimento é o passaporte do futuro de vocês. Parabéns aí, felicidade a todos vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.